Oi, oi pessoal, voltei com mais uma caixinha, essa agora da Avon, tá? É, campanha 17, acabou de chegar a minha caixinha. Deu no valor de 430 reais e 45 centavos, por vencimento de 17 do 10. É, caixinha lacrada, vou tentar abrir aqui com vocês. Vamos lá então. Peraí que eu tô com a mão. Esquerda. Caixinha aberta. Caixinha aberta então. Veio esse saco bolha, super vazio. Ó, só esse tá cheio. Os outros tá tudo vazio. Veio dois hidratantes, Avoncar, óleo de coco. 750 ml, um é de cliente. O outro é pronta entrega. Pedir um pacote de sacola. Tamanho M. Vem com 50 unidades essa, na cor nova. Com rosa. Veio esse livro. Nossa, ele é enorme. Eu precisava que ele era bem pequeno. É de cliente esse livro. Veio... Veio... Ai, eu não sei o nome disso. É uma camiseta. Ó. Uma camiseta unissex. Pra queimar gordura, eu acho. É modela, afina e realça a silhueta. E levanto os seios. Pedir de cliente. Veio... Quatro desodorantes clássicos. De cliente. Aqui tem dois. Mais dois aqui. Quatro de cliente. Veio... Essas cápsulas. De brilho maciez. De cliente. Veio... Esse Avoncur. A colar de dia. De 100 gramas. De cliente. Veio... Essa água micelar. 60 ml. De cliente. Veio... Deixa eu ver aqui. Veio duas caixas de sabonete. Uma da Mini. Três sabonetes de 50 gramas. Eu pedi pra pronta entrega. Essa daqui também. Eu pedi pra pronta entrega. É... Veio também... Tava lá no site. Super baratinho. Essa espuma de limpeza facial. De 150 gramas. E esse gel de esfoliante facial. De 150 gramas. Tava os dois. Por um preço bom. Eu peguei pra mim. Veio também... Que eu peguei também. Pra pronta entrega. Esse kit do Musky. Que tava lá no site. Pra pronta entrega. Vem sabonete cremoso. Dois sabonetes de 90 gramas. Vem esse Musky Marine. Que veio rasgadinho aqui, ó. Tá vendo? Veio rasgadinho aqui. E vem mais o creme de barbear. Ai, eu acho que... Veio dois cremes de barbear? Ai, eu acho que só vem um creme de barbear. No kit. Tá? Então esse é o kit de pronta entrega. E eu acho que esse daqui foi uma cliente que pediu. Esse creme de barbear é de cliente. Ai, veio também esse outro kit do Petite. Que tava baratinho lá no site. Que vem o Petite. De 50 ml. E essa loção de 90 ml. Ó. Vem o kit. Tava barato também no site. Eu peguei pra pronta entrega. E mais esse... E mais esse saquinho aqui. Que nem vai caber o hidratante dentro, né gente? Que esse povo do Avon parece que não pensa, ó. Não vai dar pra amarrar a caixinha. Mas tudo bem. Veio esse livro aqui. Nossa, ele é super grosso, hein? É... Devocional para casais. Eu pedi pra mim. Eu tô assim agora. Qualquer livro que eu vejo lá interessante, eu pego pra mim. Ó. Não sei dizer quantas páginas que é. Ai, não sei. Não tô vendo aqui. Mas tudo bem. Ah, 392 páginas. Aqui embaixo aqui, ó. 392 páginas. Tá? Ele é super grosso. Parece que ser bem interessante. Peguei pra mim. Veio de cliente. Quase 5 esmaltes. É... Um na cor rosa cristal. Não sei se eu abro porque eu tô com medo de... Deixa eu ver aqui se não rasga a caixinha. Né? Porque é de cliente, né? Ó. São todos perolados assim, pessoal. Só muda a cor, tá? Esse é o rosa cristal. Aí veio esse daqui num pink cristal. Eu só tenho medo de retirar a caixa porque é de cliente, né? Mas... Vamos lá. Olha. Esse daqui. Ó. Tá? É... Veio também esse outro aqui. Vermelho cristal. Ai, meu Deus. Vermelho. Vamos lá. Veio esse daqui, ruxo cristal. Com a mão só, né? E com cuidado pra não rasgar as caixas dos produtos das clientes. Ó. E o último aqui que ela pediu foi o esmeralda cristal. Eu creio que deve ser um verdinho, mais ou menos. Um azulzinho, sei lá. Ah, é um verdinho mesmo. Bem bonito. Veio também, que eu peguei pra mim, essa pomada. Modeladora de cera. Eu gosto dela, ela é super cheirosa. Veio de cliente. Batom uva. Veio da mesma cliente, outro batom de chocolate. Ultramatte. E da mesma cliente, veio esse café ultramatte. São todos ultramatte. Aí veio, também de cliente, esse esmalte, mousse de chocolate. Esse daqui também, de café gourmet. E esse daqui, rosa choque. É, veio outro esmalte aqui. Ah, será que a moça pediu seis esmaltes? Ah, eu acho que ela pediu seis. Acho que ela pediu um de cada um. Esse daqui é na cor preta. Olha esse preto, que lindo. Acho que ela pediu seis. Aquela manicure, ela pediu porque as clientes dela gostam dessas cores. Ó, veio um brilho rolete para lábios de morango. E o outro, de framboesa. De cliente. Veio aqui, um batom mate. Terracota, esse é meu. Porque não tá vindo mais no catálogo. E aí veio na folha, né? Na vão comigo. Aí eu peguei pra mim, né? Porque eu gosto muito dele. Eu acho ele lindo. E eu uso ele. Veio um batom de café. Da Avontrui, de cliente. Veio um de pêssego. De cliente. E veio um pink de cliente. E veio também esse outro gel de limpeza facial. De 30 gramas de cliente. Aí veio, tem mais esse batom aqui também de cliente. Na cor ameixa. Aí aqui veio o catálogo. Não é de cosmético. Um eu ganhei. E os outros dois eu comprei. A moda em casa, mesma forma. Uma eu ganhei. E as outras duas eu comprei, tá gente? E veio a vão comigo. Tudo campanha 19. Então é isso, pessoal. Quem gostou aí, se inscreve no meu vídeo. Se inscreve no meu canal, quer dizer. Dá um like no meu vídeo aí. E compartilha, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Um tchau, tchau. Tchau.